O que o Jackson foi cassado? Você sabe por que o Jackson foi cassado? Ele foi cassado porque a justiça constatou que a eleição dele foi fraudada com a compra de votos. Quase um bilhão de reais desviados dos cofres do Estado para a corrupção. E depois de eleito irregularmente, Jackson pagou obras fantasmas da Gualtama e por isso indiciado por corrupção e formação de quadrilha pela Justiça Federal. O PV condena a corrupção. O PV quer sempre eleições limpas.